Bom dia! Que a graça do Todo-Poderoso alcance você, que dentro do seu coração flua a esperança da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Sabe, nós temos muitos defeitos. Deus é simplesmente santo, mas Ele nos ama da maneira que nós somos. Deus não ama o pecado. Deus se entristece quando nós pecamos, mas Deus ama a minha e a sua vida. E sempre que nós estamos dispostos a buscar a Ele, a amar a Ele, Deus, Ele trabalha ao nosso favor de uma forma maravilhosa, completando em nós a boa obra. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. que amor é esse que nos constrange, que amor é esse que quer nos manter perto todo o tempo. Que o Senhor possa ser o nosso auxílio, que o Senhor possa ser a nossa força, que o Senhor possa ser o nosso refúgio em todo o tempo, e que nós possamos se lembrar, independente de acertos ou erros, Deus ama a mim e a você, e Ele conta conosco. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago pra você a palavra do dia. E aí você, adolescente, jovem, criança, quer ganhar ajuda no seu material escolar do ano de 2023? Envia pra nós um vídeo contando a sua história para o WhatsApp 011 9 4157 1408. Segundo Samuel, capítulo 23, verso 1 em diante, diz assim, E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela sua chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um conserto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. nós nos vangloriamos por muitas coisas. Muitos de nós somos religiosos e nos passamos por sábios, tornando-nos loucos no nosso orgulho espiritual, queridos. Quantos de nós batemos no peito e dizemos, ah, eu sou a melhor pessoa do mundo, não tem ninguém melhor do que eu. Muitos de nós se colocam como exemplo de pureza, julgando os irmãos com arrogância altiva, esquecendo de que é pela graça de Deus, e somente pela graça que alguém é justificado aos olhos do Pai. A pessoa castigada, ela confessa com sinceridade que é a principal das pecadoras e indigna de ser chamada, até mesmo de serva do Senhor. Mas a pessoa, quando não é chamada a atenção, ela acha que os seus pecados são corretos. A pessoa que é punida pelos seus erros, ela olha para o seu irmão com amor e ao errante com perdão. Nós lemos que o amor não se orgulha. A palavra de Deus fala isso para nós. O amor perdoa, não se soberbece, o amor ajuda, estende a mão, é compreensivo e a pessoa que ama, ela vê a ação dos outros sob a melhor ótica possível. Não é da natureza da humildade julgar o pecador e usar a vara da correção com o espírito vingativo. Nós não temos o direito de nos vingar de ninguém. Deus é o dono da justiça. Deus é aquele que vinga as nossas causas. Não devemos ver a humildade como algo próprio nos escravos. Ela é a glória dos reis. O Deus de Israel, o Deus que nós servimos, falou isso. Quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã o nascer do sol numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Nós lemos em 2 Samuel, capítulo 23, verso 3 e 4. Sabe, a bondade não deve ser jamais ser usada sem a justiça. Mas nós somos levados pelo Espírito Santo através da mansidão a restaurar um homem apanhado em pecado. Considerando o fato de que todos nós também corremos o risco de sermos errantes. e perdoar esse homem. Assim como Jesus, uma mulher apanhada em adultério, foi levada até a ele, a Maria Madalena, a prostituta. Todos queriam jogar pedra nela. E Jesus fala, quem estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. A amabilidade, irmãos, é um dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, vai falar isso pra nós. E como nós não podemos perdoar as pessoas? Não amar as pessoas? Sabe, não sermos humanos? Quantas pessoas desumanas tem no mundo? Não, fulano errou, vamos puni-lo, ele precisa ser punido desse, daquele jeito. Querido, todos nós erramos. e nós precisamos ter um amor no nosso coração de perdoar assim como nós queremos ser perdoados, é o que diz a oração do Pai Nosso. Devemos cultivar a paciência com os nossos irmãos, visto que todos nós passamos por experiências variadas. Jamais podemos julgar alguém por ter errado, porque amanhã nós podemos errar também. vamos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Tanto nas vitórias quanto nas derrotas, somos treinados pelo Espírito a viver segundo a maneira amável de Jesus, que não quebrou o caniço rachado. E qualquer situação, olhe para ela e pergunte o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no seu lugar? Somos muito gratos pela paciência do Senhor para conosco. Imagina se Jesus tratasse a mim e a você como nós queremos tratar as pessoas. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, nós desapontamos Deus e Ele nos perdoa. Quantas vezes voltamos para os nossos caminhos e perdemos o melhor e o mais sublime que Ele tem a oferecer. graças ao Seu grande amor e que nós não somos consumidos, pois as Suas misericórdias se renovam sobre nós manhã após manhã. Precisamos ter compaixão para os nossos irmãos, para que não sejam consumidos pela nossa condenação a eles. a Bíblia diz que nós não temos o poder de julgo. É Jesus que faz isso. E Abacuque, como eu ministrei esses dias, ele disse, Senhor, na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Então, eu quero pedir aos irmãos que são ouvintes da Palavra do Dia, não sei o que você tem enfrentado que precisa perdoar, mas eu quero falar para você como Abacuque falou para o Senhor na Sua ira, querido. No Seu momento de raiva, lembre-se da Sua misericórdia, use de misericórdia para com as pessoas. Essa era uma oração de avivamento que Abacuque fazia. Nós também precisamos orar por avivamento, ou seja, pela renovação do nosso primeiro amor, pelo avivamento do nosso espírito abatido, pelo fortalecimento da nossa alma. e em nossa batalha contra o pecado e o destruidor, lembrarmos das misericórdias infinitas de Deus. Você não pode esquecer que é perdoando o que se é perdoado, é amando o que se é amado. Deus tem algo extraordinário nesse dia para mim e para você e você precisa tomar a consciência do que você quer ser amanhã, de onde você quer chegar e como você quer conviver com as pessoas. Olha, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Se você procurar perfeição dentro da sua casa, não vai encontrar. Se você procurar dentro de você, não vai encontrar, todos nós falhamos. nós precisamos conviver tanto com os acertos como com os erros das pessoas. Então, curva a tua cabeça, fecha teus olhos e declara comigo, Pai, nesse dia eu busco ao Senhor que o Senhor me dê a tua graça sustentadora, a força de enfrentar os desafios, a tua paz para guardar o meu coração e teu amor para preservar o meu espírito. Ah, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar. Que tudo que eu faça, Senhor, seja exaltando o teu nome. Tira de mim a tristeza, o rancor e tudo aquilo que possa entristecer o Senhor. Me ensina a abençoar aqueles que me chateiam, a amar aqueles que me afrontam. me ajuda, Pai, em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Quero te dizer uma coisa, enquanto você observar somente o pecado das pessoas, o erro das pessoas, você vai viver sozinho. se você olhar para dentro de você, você é a pessoa que mais erra, que mais peca, mas Jesus te perdoa todo dia. Então, conserva o amor dentro de você, perdoa, ama, zela e deixa Deus fazer o restante. Dia 20, nós vamos lançar uma música nova, Deus Extraordinário. Eu já quero convidar você para fazer o seu pré-save no Spotify e ficar esperando para acompanhar essa canção. Com certeza, fará a diferença na sua vida, porque nós vamos declarar que Deus Extraordinário é esse, que pega alguém que não é nada e muda completamente a vida dessa pessoa. E eu quero te convidar para você estar em Israel comigo em 2023. Uma caravana abençoada, onde nós vamos fazer vários atos proféticos e uma unção profética em Israel. Reserva sua vaga pelo WhatsApp 011 9 6576 6881 Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. na palavra do dia. Amém.